Juntas, eu com a minha nova sala e eu com a sua mãe Oi Mônica, o que você está fazendo? Pai Raim, você não vai acreditar Eu estou rindo até o correio, gostando da carta com o Papai Noel Sabe o que eu vou pedir? Não, eu pedi o Papai Noel com a sala Aí a gente pode pegar o seu salário Vai ser melhor!